Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem! Hoje, a nossa atividade é no livro Histórias em Cena, no círculo vermelho, na bola vermelha. Nós vamos abri-lo na página 44, ó, o 4 e o 4, e nós vamos realizar também a atividade da página 45, o 4 e o 5. E a nossa primeira atividade é uma brincadeira de fase de conta. Para realizar essa atividade, nós vamos precisar das máscaras dos personagens da história Chapeuzinho Vermelho. Se você não tem a máscara, você pode desenhar, pintar e pedir para a mamãe recortar para vocês. Ou vocês também podem estar usando um lenço vermelho para representar a Chapeuzinho Vermelho, um lenço preto ou marrom para representar o lobo mau, certo? Não precisa ter a máscara oficial igual a da Profe aqui, certo? Nós vamos... O nome dessa atividade é Contando Animais e Flores no Caminho. Nós vamos brincar de percorrer caminhos curtos e longos aí na sua casa. Então, você vai escolher uma máscara. A Profe vai escolher a máscara da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou usar a máscara da Chapeuzinho Vermelho e a mamãe vai pedir para você ir andando aí do seu quarto, passar pelo banheiro, ir até a cozinha e voltar para o seu quarto, certo? Aí você vai trocar de máscara. Você vai pegar a máscara do lobo mau. A Profe vai pegar a máscara do lobo mau aqui, ó. Agora a mamãe vai pedir para você ir andando até a cozinha sem passar pelo banheiro. Primeiro, vá direto para a cozinha usando a máscara do lobo mau e volte para o seu quarto. Aí a mamãe vai perguntar. Quem fez o caminho mais longo? A Chapeuzinho Vermelho ou o lobo mau? Quem fez o caminho mais curto? O lobo mau ou a Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá. Quero ver quem vai acertar aí, hein? Depois nós vamos realizar a atividade da página 45. Ó. Aqui está a casa da vovó e aqui está a casa da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho queria ir na casa da vovó. Qual caminho será que ela escolheu? Passe o seu dedinho, ó. Este caminho aqui ou este aqui? Qual caminho você acha que a Chapeuzinho Vermelho percorreu? Primeiro você passa o dedinho. Aí você vai dizer qual é o caminho mais curto e qual é o caminho mais longo. E depois você pode escolher um caminho e pintar esse caminho com giz de cera. Ou lápis de cor. Certo? Depois, você não precisa realizar todas essas atividades no mesmo momento. Você pode estar realizando elas, né? Em momentos diferentes. Num primeiro momento você realiza a atividade de percorrer caminhos. Depois você realiza a atividade de escolher o caminho que a Chapeuzinho Vermelho percorreu. Depois você pode fazer as outras intervenções que a professora Andréia vai estar falando aqui. Uma próxima intervenção é contar quantos animais e elementos há nesta página, neste cenário da história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos contar quantos coelhos? Um, dois, três. Vamos contar quantos peixinhos tem na lagoa? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos contar as flores pelo caminho? Olha quantas flores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Será que a prof contou certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Muito bem. Depois que você contou, a mamãe vai pedir para você circular três coelhos. Você lembra como circula? Ó, você pega o lápis ou a caneta, ó, e você faz um círculo nos três coelhos. Depois a mamãe vai pedir para você desenhar dois peixinhos no lago. Ó, dois peixinhos no lago. Depois também, a mamãe vai pedir para você desenhar muitas flores vermelhas pelo caminho. Aí você vai desenhar flores vermelhas, não esqueçam. Circular também dois passarinhos. Cadê os passarinhos? Ai, estão aqui na árvore. Vamos contar os passarinhos? Um, dois, três. Quantos você vai circular? Dois. Um, dois. Circule dois passarinhos. Muito bem. Agora, depois que você criou novos elementos aqui nesse cenário da história do Chapeuzinho Vermelho, você pode contar novamente. Ó, antes nós tínhamos cinco peixinhos na lagoa. E agora, vamos contar novamente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Gostaram dessa atividade? Legal, né? Beijinhos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.